Fala galera, Martinaria, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Rust. Ó, tem um Platino aqui, ó. Platino, vem aqui, vem! Vem, tome. Ah, yo, somalian, man. I'm not doing nothing to you. Oh, nice cabalo, mano. Adeus. Miserando, eu pego esse filho da mãe, tropa. Ah, mas eu acho ele. Bom, galera, tem uma outra... Ó o outro Platino aqui, ó. Eu tenho uma base, galera, lá no gelo, tá? Eu tô aqui nesse lado do mapa, pegando metal de alta, tá, tropa? Lembrando que eu tô aqui no servidor 5X, tá, galera? Meu Deus, mas vai me matar mesmo. Hein? Toma isso. Eu, Deus, eu sou muito ruim de tiro, galera. Meu amigo! O cara tá na minha frente, galera. Olha isso. Opa, agora foi na canela. Ele morreu? Morreu, olha. Ah, miserento. Oi, Platino. Tava falando pra ele aqui, ó. Passa tudo, senão eu vou te finalizar. Passa tudo, bem. É um assalto. Platino, assalto. Ixi, meu Deus, passa tudo. O cara não tem nada. Meu Deus, Platino, é um servidor 5X e você tá desse jeito. Mas não é possível. Vai farmar, pra churros que vai. Ah, quer dar a deusinha, me dá essa flecha aqui. Vai dar uma peça, ó. Tome. Não, volta aqui e pega a flecha. E a flecha fica atravessada na cabeça do cara, galera. É muito engraçado. Bom, galera, voltei aqui na minha base do gelo, tá, tropa? Aqui eu tô usando aquele modelo de base que eu mostrei pra vocês, tá, galera? Que eu falo que é modelante raid, porque eu sempre tomo raid pelas portas, né, galera? E essa aqui tem um milhão de portas, então pelas portas tem certeza que já não vou mais tomar raid, né, galera? A verdade é que esse aqui é um servidor 5X, tá, galera? Então qualquer um pode chegar aqui e raidar e huipar a base na bomba, né, tropa? A não ser que tenha preguiça de farmar, né, galera? Mas esse aqui é um servidor 5X, então você ficar farmando ali umas 3 horas você farmando, você consegue huipar qualquer tipo de base, velho. É impossível você não achar uma base que você não consiga raidar, tá bom? Tô um pouquinho meio rouco, viu, Platino. Bom, galera, ontem mesmo eu já tentei gravar, ó, fazer uma área de PVP aqui, galera, rapidinho. Porque eu não ia nem fazer área de PVP aqui não, galera, mas como falei pra vocês, esse servidor aqui é muito fácil, né, tropa? E ele é solo-duo, tá? Só eu tô jogando solo aqui, ó. Aqui tá praticamente todo mundo em duo, galera. Somente eu mesmo tá em solo aqui, tá? Então fazer uma arazinha de PVP aqui é muito boa, galera. Esse servidor aqui, galera, eu achei ele bem divertido. Eu entrei mesmo só pra treinar, né, galera? E acabei ficando pra jogar, tropa. Por quê? Porque aqui, galera, é hack, é muito difícil encontrar hack aqui, galera. Até agora eu não vi ninguém reclamando de hack aqui nesse servidor. Se tiver um ou dois só e o ADM já fica meio de ouro ali, né, galera? Então já toma aquele famoso ban rapidinho. A fabricação dos itens aqui, galera, é muito rápido, tá? Ele é 5x, tanto na fabricação das coisas, tanto no farm. Pra triturar as coisas também é 5x. É muito rápido, galera. Você coloca no triturador, isso aí já tritura na hora. Vou colocar a janelinha de PVP aqui, né, bem? Primeiro que eu coloquei ficou virado, mas depois eu desviro ali rapidinho. Opa, vai ficar virado de novo, mas não é possível. Carma. Vou colocar aqui também, né? Beleza. Calma aqui. Calma, tem que colocar a congelinha pra não ficar virado, galera. Aqui, essa aqui eu coloquei virado, só desvirar ela rapidinho. Outra coisa também, galera, é muito divertido nesse servidor aqui. É que tem helicóptero, galera, os mini-helits, tá? Tem em vários lugares do mapa, galera. Já tem um link que eu achei ele que fica marcado. Eu marquei mais ou menos o lugar que ele fica nascendo. Então ele sempre nasce, eu explodo ele. Eu vou lá e pego ele de volta, tá, galera? No caso pego outro, né, bem? Vou colocar um negócio aqui, galera, ó. Pra eu não poder sair. Eu tinha esquecido de colocar a porta aqui, né, bem? E aqui eu vou colocar mais duas portas. Pra eu poder não dar de cara com alguém que fica marcando a porta, né, galera? Se eu colocar duas portas aqui, galera, vai ficar... A quina dela vai ficar bem no ponto cego ali, ó. Na frente, né? Então quem fica marcando a porta vai se lascar, né, bem? Aqui não vai ver o alfa, né, Plat? E não vai ver a cabecinha, né? Outra coisa divertida também nesse servidor, galera, é que tem mini-helicóptero em vários lugares do mapa, galera. Eu mesmo já marquei o local de um aqui, ó. Eu já fico vindo aqui buscar ele toda hora, galera. Eu pego ele, aí eu quebro, aí depois eu volto aqui e já pego outro de novo. Eu tava aqui farmando também, né, Platinovski? Como eu consegui pegar bastante metal de alta, consegui pegar bastante... Cadê? O que eu quero comprar aqui? Aqui, ó, isso aqui, galera. Eu preciso dessa câmera aqui, ó. Câmera e computador. Só que eu não tô conseguindo achar. Então eu procurando isso, vou triturando as coisas. E consegui pegar, galera, 2K de peças, tá? E com esses 2K de peças eu vou comprar 4 sentinelas, tropa. Que é o que eu tô precisando fabricar, tá bom? Então é melhor eu comprar do que fabricar Platinovski. Esses 2K de peças também já tá sobrando, né, tropa? Então já compensa muito mais eu comprar, né? Vou lá na Trade Zone rapidinho. Esse aqui, galera, não tem nem preocupação em ficar explodindo ele, esse tipo de coisa. Então é outro treinamento também, né, bem? Lembrando que tem servidor próprio só pra isso, tá, galera? Só pra treinar de L, essas coisas. Só pra treinar PVP. Apesar que o PVP, galera, eu já decidi que vou treinar na raça mesmo. O PVP ali um contra o outro. É no servidor mesmo, galera. Porque lá naquele negócio de treinamento, o PVP lá, tropa, não dá muito certo. O recuo que essas armas tem, galera, nesse jogo aqui é uma coisa fora de ser, galera. É fora do comum mesmo. Não tem lógica, tropa. É diferente de tudo que eu já vi na minha vida. É diferente de qualquer outro jogo, tropa. Não sei o porquê que o recuo das armas nesse jogo aqui é tão escroto desse jeito. É uma coisa escroto, tropa. Mas eu vou mostrar pra você, galera. Ah, socorro! Ai, minha bula. Acelera, 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 sobe. Aí, ó. Agora vai dar certo, galera. Ó, já tem um ali já, tropa, ó. Só que eu acho que ele vai sumir, galera. Eu já tinha feito isso aqui antes, ele sumiu. Mas eu não sei se foi bug ou sei lá o que aconteceu, né? Eu acho que foi bug antes, galera. Eu acho que foi bug, galera. Porque antes eu cheguei aqui e eu posei o outro. O outro já sumiu na hora. Tirar o combustível aqui, né, bem? Platinho! É o combustível! Ó, tem um sufuro dentro do patch na minha base. Ó lá, ó. Os dois Lzinhos, é só tirar o... Opa! Ah, sumiu de novo. Isso mesmo, galera. Então não pode ter dois Lzinhos no mesmo local, né? Chega um perto do outro e já tomo... Um já some. É, não é bug, não. É porque não pode ter dois Lzinhos mesmo. Eu não sei se o ADM é que fez assim. Vamos guardar essas coisas aqui, galera. Vou pegar só as peças mesmo. Vamos lá na 3 de ano comprar as coisas, tá? Ó, o tanque não quer abrir? Acho que é minha internet, galera. Minha internet aqui hoje tá muito complicada, viu? Tá chovendo, galera. Eu já tô rouco aqui. Já tô com uma... Não sei se é alergia ou se é gripe que eu tô pegando. Então tá complicado aqui pra gente, ó. É o Mato Grosso, né, bem? Platinho, é o Mato Grosso. Não sei se é... Se é quente, tá queimando. E se é frio, tá queimando do mesmo jeito. Ô, lugarzinho quente, viu, bem? Meu Deus do céu. Ainda mais eu que sou muito caloriano, galera. Eu amo o lugar frio. Ó, no gelo, assim, ó. Eu amo o lugar frio, galera. Já o calor, nunca me dei bem com o calor, galera. Nunca, nunca, nunca. Ó, pô. Tem luz, o L também? Eu nem sabia. Ah, é mesmo, ó. Você aperta aí e liga a luz, galera. Agora de noite, já sei como é que viaja de noite, né, bem? Platinho, vamos voar de noite agora, Prisnovski. Aí, galera, já chegando aqui, ó. Aí, galera, já tô mais craco no L, ó. Só, é, só você virar o L pra trás, galera. É, deitar aí um pouquinho pra trás. Aí você só aperta S e pronto. Ele vai descer retinho, ó. Não precisa daquela preocupação de pousar, aquelas coisas, tentar pousar certinho. Opa, opa. Devagar, devagar, meu filho. Meu Deus. Socorro. Ah, não. Olha isso, galera. Bom, pelo menos não explodiu, né? Eu espero que dê pra recuperar ele depois, galera. É só tirar o combustível aqui. Porque senão alguém vai, vem aqui e acaba roubando ainda, né? Bom, não sei nem se vai, se tem como sair com ele daí, galera. Tem um outro L aqui, galera. Quando eu tava pousando, eu vi ele aqui, ó. Eu tava fumaciando, galera. E parece que é aqueles L daquele grande, que dá pra comprar também. Esse L pequeno, Tropa, pra comprar, ele custa 750 peças. O outro grande, ele custa 1250 peças. Só que eu não sei o que acontece, Tropa. Eu já vim aqui uma vez pra comprar ele num servidor oficial. Aí eu tava com umas 1250 peças. Nossa, mas é feio o bichinho. Aí eu tava com umas 1250 peças, galera. Só que eu não consegui pegar ele, tá? Eu não consegui comprar ele, não sei porquê. Nossa senhora, mas o bicho é feio. É horrível. Platina do céu, Platinova, isso aqui. Bom, galera, eu vou ali comprar a sentinela rapidinho. E eu volto aqui tentar pegar ele. Mas o bichinho é feio, Tropa. Parece o Sméagol. O Sméagol do filme Senhor dos Anéis, velho. Meu precioso. Aquele Sméagol também sabe ser feio, viu? Meu pai amado. Aqui, até a sentinela custa 500 peças. Dá pra comprar quatro, ó. Então eu tô precisando, Tropa. No caso, eu já tenho duas lá na base. Eu só preciso de mais quatro. Vou colocar seis na base, tá? Porque a parte elétrica que eu sei fazer, galera, eu não consigo fazer mais do que seis também, tá? Na verdade, eu consigo sim. Só que eu acho que não compensa. Porque daí tem que colocar outra bateria, Tropa. Porque daí é meio complicada a parte elétrica lá. Tem que aumentar. Tem que aumentar a eólica também. Daí já complica um pouquinho mais. Aí ocupa um pouco mais de espaço também, né, Tropa. Pronto, ó. O drone já tá chegando aqui. Eu comprei também uma bateria antiaérea, Tropa. E também as munições, tá? Eu comprei cento e poucas munições. Beleza. Aqui, ó. Cento e pouca munição. A bateria antiaérea eu já tenho lá na base, tá, galera? Depois eu até vou ver se eu vou comprar outra depois. Mas enfim, vamos ver aqui. Então lá na base vai ficar seis bateria antiaérea... É, uma bateria antiaérea. Que é pra poder não tomar aqueles raids de... Missile LMR, né, galera? LMR, sei lá. Aqueles missile lá, né, Ben? Ixi, galera. O L já tá pegando fogo. Meu amigo. Nossa, o bicho aí é feio. Agora pegando fogo ainda por cima... Ah, agora não dá pra entrar mais, galera. Porque tá pegando fogo, ó. Mas tem que consertar ele primeiro. Não tem engrenagem. Se eu não me engano, acho que precisa de engrenagem e peça, galera. Pra poder restaurar ele. E o martelinho também, né? Aí complicou. Poxa, mas por que alguém comprou e deixou aqui também? Ou será que é do jogo mesmo? Acho que é do jogo também, galera. Tão de combustível, não tem como acessar. É, não dá pra pegar, não, galera. Isso aí tá pra explodir o bicho. Meu Deus do céu. Vamos fazer, vamos tentar pegar o nosso L mesmo. Vamos tentar ir com ele pra base. Lembrar, né, pra gente falar isso, que amanhã é segunda-feira, tá, galera? Na parte da... Na verdade, na terça-feira, tá, tropa? Na parte da manhã. E eu já começo a trazer pra vocês o vídeo de leste aí, tá? Na parte da manhã, tá bom? Já vou tentar trazer a live pra vocês normal também, tá, galera? Essa semana. Não vou garantir pra vocês essa semana ainda, tá? Mas provavelmente na semana que vem. Eu tenho certeza, galera, que vai voltar normal a questão de vídeo na parte da manhã e da tarde. E também as lives, tá, tropa? É só essa semana mesmo aí. A semana passa. Na verdade, esse mês inteiro, galera, tá bem apurado aqui. Tá bem complicado mesmo, tá? Isso veio ontem mesmo. Acabou ficando sem vídeo aí, galera. Mas ontem não é nem por causa de tempo, tá? É porque eu fiquei muito mal mesmo ontem. Mas enfim, né, Platinovus? Que hoje já estamos aqui de novo. Então já se inscreve no canal, bem. E deixa o seu like. Comenta no vídeo aí, Platinovus, que o Of vai ter o maior carinho do mundo de responder vocês, tá bom? E vamos pra base, né, bem? Vamos tentar chegar na base, né, Platinovus? Porque agora... Não, mas agora eu tô profissional, galera. Agora não adianta ficar a zoa não, porque agora eu sou profissional de ele, bem. Não adianta. Agora eu sei pilotar esse negócio aqui, ó. Eu só empurro pra frente aqui e celeira, bem. Vai, celeira, celeira. Tô vendo que também... Ixi, tá com 372 de peça só. Quase pra explodir já também. Então vou pousar ali aqui rapidinho, vou pegar um martelinho e já vou restaurar ele, galera. Não vou deixar ele explodir, não. É, mas eu acho que tem que deixar dentro de uma casinha, galera. E guardar dentro de uma garagem, né? Opa, calma. Calma, calma. Devagar, devagar, devagar. Meu Deus. Ah, mano, é possível. Meu combustível, filha da mãe. Meu combustível, meu combustível. Cadê meu combustível? Meu Deus. Ah, tá de sacanagem. Meu combustível, meu combustível. Tinha quase um carro de combustível, galera, que eu coloquei nesse L. Meu Deus do céu. Aí já era. Vamos fazer o quê, né, Platinovus? Que é a vida, né, bem? É a vida. Agora é restaurar a sua alma dele, né, bem? Porque o corpo já era. Ficou só os pedacinhos. Só o farelo, Platin. Isso, a base aí no leste, Platinovus. Tem só o farelinho, bem. Bom, Platinovus, então é isso, galera. Eu vou só colocar esse sentinela aqui agora, bem. Vou fazer já a parte elétrica aqui rapidinho. Tem que colocar mais um eólico ali também. E já vamos só ligar esse daqui, tá bom, galera? Então é isso. Platinovus, que o vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Se inscreve no canal. Não esquece de deixar o seu like. E comenta no vídeo aí, Platinovus, que o Alfa vai ter o maior carinho de responder todo mundo, tá bom? Então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu e fui! Platinovus!